Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta, o Leão. Chego pra falar de contratação e um nome volta ao radar do Fortaleza Esporte Clube após a chegada do maior patrocínio da história do clube. Falo sempre em nome de Cleanitran, onde você, torcedor tricolor, faz todos os exames pra renovar ou tirar a sua carteira de motorista. Em março, a mulherada tem desconto especial na Cleanitran. Segue o Insta, arroba Cleanitran Fortaleza. E na semana passada, a diretoria do Leão apresentou o maior patrocínio de todos os tempos no clube. A 9bet se uniu ao Fortaleza e fechou um contrato de patrocínio inicialmente por dois anos, pagando 20 milhões de reais por ano. O pagamento desse valor será feito em quatro aportes financeiros. Isso deu um novo fôlego ao Fortaleza Esporte Clube, que volta novamente ao mercado da bola. Após o início das competições, ficou patente a necessidade de contratações, tanto pro setor defensivo como pro setor ofensivo. Isso porque o time produz, 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 cria situações de gols, mas não converte. Com relação à defesa, Bruno Pacheco ainda não mostrou o seu melhor futebol. Tinga está demonstrando que sente a sobrecarga de jogos. Dudu está contundido, além de zagueiros não terem sido priorizados pela diretoria do Fortaleza até então. Mas, como o próprio presidente Marcelo Paes declarou em entrevista à Rádio Verdes Mares, o Fortaleza, naquele momento, estaria encerrando a cota de contratações. Porém, se fossem identificadas algumas carências, voltaria ao mercado novamente. E isso aconteceu. A carência tricolor foi exposta e o Leão volta ao mercado agora com força total em busca de um zagueiro, cujo nome ainda não vazou. Além de zagueiro, o tricolor de aço volta a negociar com o Bruno Zappelli. O Fortaleza, dessa vez, tem a concorrência de outras equipes, incluindo o Vasco da Gama e outras duas equipes do exterior. O tricolor faz nova proposta a Bruno Zappelli. A informação chega através de César Merro, ele que é jornalista especializado no mercado da bola sul-americano. No início da temporada, o Fortaleza chegou a fazer uma proposta na casa de 13 milhões de reais pelo jogador. Porém, desistiu das negociações porque o próprio atleta teria externado o desejo de não mudar de clube. Agora, o Belgrano, que renovou o contrato com o jogador até 2025, já admite negociar Zappelli. O valor da nova proposta do Fortaleza não foi divulgado, mas é uma proposta de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, o que agradou a diretoria do time argentino. Agora, eu acho que a prioridade deveria ser zagueiro, deveria ser lateral, deveria ser na defesa. Mas, eu vou seguir acompanhando essa negociação com o Bruno Zappelli. E, claro, a qualquer momento, a qualquer novo movimento do mercado, eu posso trazer informação para você, torcedor tricolor, aqui no Salto Leão. E se você quiser ficar por dentro de tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube, se inscreve aqui no Salto Leão, aciona o sininho das notificações. Ah, lembra de deixar o like para o YouTube saber que você gosta de receber nosso conteúdo. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e solta o leão!